Música Estamos aqui na Praça Santa Terezinha, no coração de Taubaté, com o Colorim do Taubaté. Este programa tem como principal objetivo levar as diferentes formas das artes visuais para as praças e parques do nosso município. O programa conta com a participação dos instrutores de artes plásticas e artes visuais do Centro Cultural Municipal Toninho Mendes, além de contar também com a participação de projetos parceiros. E nesse domingo, aqui no lançamento do Colorim do Taubaté, nós estamos tendo esse projeto maravilhoso em Praça Viva, uma galeria de arte a céu aberto, que é coordenado pelo artista plástico Roberto Correia. Essa ação ocorrerá todos os domingos, aqui na Praça Santa Terezinha, das nove até as quatorze horas. Música A atividade maior é pintura, mas nós temos escultura, nós temos escultura em ferro com a Dilso, nós temos modelagem em argila, nós temos o Paulo, temos o Renatinho, temos o professor Alexandre, que é dentro desse projeto. O projeto Praça Viva, ele aconteceu para que a gente pudesse ter em Taubaté uma âncora, que você possa estar em Pinda, Caçapava, Campo de Jordão, aí fala assim, ou lá em Taubaté tem uma feira de arte, entendeu? Então, as pessoas, elas têm essa consciência de que em Taubaté vai ter um espaço a céu aberto para os artistas, muitos chamam de popular, né? Mas, na verdade, não são artistas populares. São artistas querendo um espaço para expor. E nada como uma praça para você colocar o seu trabalho. Isso é muito importante para o artista. Quando você vê uma pessoa elogiar o seu trabalho, quando você vê uma pessoa elogiar o trabalho do amigo e vê que é diversificado, você fica contente com isso, né? Hoje eu falei para o pessoal, hoje eu estou extremamente contente e feliz, porque retornar, você começa a ter um contato com a vida, né? E como você tem contato com as pessoas e um espaço como esse, na céu aberto, rapaz, é vida. Vida é arte e arte é vida, né?